Atletas no ar está de volta e você já sabe, você pode acessar o nosso site atletasdecristo.org e saber de tudo que está rolando na missão de Atletas de Cristo, também você encontra no site a nossa loja virtual, pode adquirir os nossos produtos personalizados. Você também pode falar com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv ou ainda pelo nosso WhatsApp com o DDD 21, o número 979-864957. Lá você também pode fazer aquele pedidinho do prêmio que você viu ali que está legal, do CD do Atletas de Cristo ou você pode mandar informações do seu grupo que pratica esporte, que tem uma da sua célula, fica à vontade, a gente sempre compartilha aqui no programa e com o maior prazer. E aí pode dar de presente de Natal para a galera aí do seu grupo local, para o atleta que você conhece. Enfim, para alguém que gosta de esporte, é uma excelente ferramenta, você dá de presente uma bíblia, o CD, é muito legal. Agora é hora da gente vestir as nossas luvas, porque é hora de entrar no octógono. Hoje a gente vai até Orlando, onde o brasileiro Rafael dos Anjos detonou o americano Donald Cerrone na disputa do Cinturão dos Pesos Leves. Júnior Cigana e Charles Dubronx também tiveram as suas próprias lutas no evento. Arena completamente lotada em Orlando, nos Estados Unidos, para o último UFC do ano. Fechando o card preliminar, Charles Dubronx se enfrentou o Miley Jury. O brasileiro era o azarão do duelo. Já tinha perdido 20% da bolsa da luta porque não conseguiu bater o peso na véspera. Mas isso não abalou do Bronx. Ele deu um verdadeiro show no octógono. O americano fazia sua estreia nos penas e achou que seria moleza o confronto. Errou feio. Com três minutos, Charles, com seu jiu-jitsu apurado, encaixou uma guilhotina perfeita, finalizando com o estilo oponente. Pelo card principal, outro brasileiro. Júnior Cigano, depois de um ano sem lutar, encarou o gigante holandês Alistar Overeem. O embate entre os dois era muito aguardado, só que Cigano não teve a mesma sorte que do Bronx. O primeiro round foi bem estudado, teve poucos golpes contundentes. No segundo, Cigano voltou melhor, desferiu alguns chutes perigosos e encurtou a distância, chegando a encurralar o oponente na grade. Overeem viu que estava em um mau momento, ficou mais ativo e conseguiu encaixar um cruzado que acertou em cheio o queixo de Cigano, que não resistiu e caiu. Com a vitória, o holandês ficou mais próximo de disputar o Cinturão dos Pesados contra o brasileiro Fabrício Verdun. A luta principal do evento colocou frente a frente Rafael dos Anjos e Donald Cerrone pela segunda vez. Era disputa pelo Cinturão dos Leves do Ultimate. O brasileiro mostrou mais uma vez a sua evolução no MMA e provou porque é, incontestavelmente, o melhor da categoria. Cerrone estava invicto a oito lutas, um duríssimo oponente. Mas nada disso abalou dos Anjos. Ele começou andando para frente, encurralando o rival e acertando bons socos. Com o Muay Thai afiado, o carioca deixou o cowboy sem saída. Conseguiu a queda e continuou socando até o juiz interromper a luta. Vitória esmagadora. Rapaz, cigano, como sempre, sangrando muito, apanhando o mundo. Muito, acho que agora acabou as possibilidades dele disputar a outra revanche lá com o Caim Velasquez. A situação dele complicou total. O nosso Rafael dos Santos, você viu, predestinado, arrebentou seu adversário. Nosso querido cowboy, que eu acho que de cowboy não tem nada, perdeu o chapéu. O carioca mandou benzão. Mandou muito bem, ainda bem. Massacrou mesmo. Ficou com o cinturão, a gente perdeu com o Zé Aldo. Agora a gente espera que o Brasil melhore nas categorias. Rafael dos Santos foi muito bem. Desafiou o McGregor, que quis dar uma... Chamou para a luta. Puxou ele na cintura e falou assim, olha só, quero enfrentar o Rafael dos Santos para mudar de categoria. Ele falou, cara, se quiser vir, estou à disposição. Campeão mundial, lutando muito. E o McGregor vai ter que subir de peso, já vai ter outra dificuldade. Bom, cigano, acabou o cigano agora, disputa de cinturão, perdeu para o Wolverine. É, o que resta agora é torcer para nascer novos talentos nesse peso do cigano. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar do primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos. Isso aconteceu há quase duas décadas. Hoje, aos 45 anos, Antônio Tenório acumula conquistas e só pensa em se aposentar dos tatames após os Jogos do Rio de 2016. Por isso, ele merece a nossa homenagem no momento olímpico de hoje. Poucos atletas ganharam tanto respeito ao longo da carreira quanto o judoca Antônio Tenório. Esse cara teve a vida marcada pela tragédia. Mesmo assim, superou seus obstáculos e se tornou o maior nome do judô paralímpico brasileiro. Foi ele o nosso primeiro judoca a conquistar um ouro paralímpico, o que aconteceu em Atlanta em 1996. Nos Jogos Seguintes, Tenório faturaria mais três medalhas douradas. Em Sidney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Em Londres, não conseguiu repetir o feito, mas não saiu de mãos abanando. Trouxe o bronze. Mas isso tudo são coisas recentes. Aos sete anos de idade, Antônio Tenório perdeu a visão do olho esquerdo após uma brincadeira de xilingue com sementes de mamona. Aos 19 anos, uma infecção gerou um descolamento da retina no olho direito, o que acabou por deixá-lo completamente cego. Mas nessa época, já praticava o judô. Aprendeu os golpes quando ainda enxergava. Participava de competições para deficientes e encarava também atletas sem qualquer limitação física. E ia ganhando. Ganhando, derrubando cada adversário da mesma forma que ultrapassava os limites de sua cegueira. O resultado já contamos aqui. E aí você se pega afirmando. A história desse cara daria um filme. Na verdade, já deu. Nas Paralimpíadas de 2008, Tenório decidiu documentar em vídeo o caminho até o ouro. A jornada deu origem ao filme B1, Tenório em Pequim, dirigido por Felipe Braga e Eduardo Hunter Moura, lançado em 2009 e premiado em festivais ao redor do mundo. B1 é a categoria em que o paulista compete. Aos 45 anos, Antônio Tenório promete se aposentar só depois dos Jogos do Rio. E nada melhor para encerrar uma carreira tão vitoriosa quanto uma medalha de ouro em casa. Até lá, Tenório não pensa de jeito nenhum em sair de cartaz do esporte brasileiro. Antônio Tenório, nosso momento olímpico. Grande inspiração, porque a história dele se inicia quando o esporte paralímpico ainda não tinha a representatividade que tem hoje. Então, ele é uma grande inspiração para todos os atletas que estão hoje, que vão competir no próximo ano. E a gente espera que essa medalha venha no ano que vem para coroar ainda mais essa carreira brilhante desse atleta paralímpico. É, são 45 anos e ele, assim, competindo em alto nível, conseguindo bons resultados. Assim, a gente não espera um resultado melhor do que o ouro. Tomara que venha. É, merece, muito merecido. Merece, porque ele, como você disse, começou e não tinha aquele apoio que a gente espera numa categoria que traz glórias ao país, que eleva o nome do Brasil. Então, Tenório, Deus está contigo, sucesso aí na sua carreira. O T-Rex é o grande campeão do torneio touchdown, a principal competição nacional de futebol americano. Na final, o time de Santa Catarina derrotou o Vasco da Gama. Na final do torneio touchdown 2015, o Vasco da Gama Patriotas, campeão de 2014, foi derrotado pelo Timbó Rex, por 28 a 9, na tarde de sábado, no estádio Doutor Ercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina. A partida, acompanhada por cerca de 2 mil torcedores, foi disputada sob forte chuva. O T-Rex terminou o primeiro quarto vencendo por 6 a 0, o segundo quarto por 14 a 3 e o terceiro por 20 a 9. Nos minutos finais do jogo, houve uma briga generalizada entre jogadores das duas equipes, rapidamente contornada. Após a guerra, vem a conquista. Parabéns, T-Rex, pelo seu título nacional inédito. O T-Rex, que é o time do nosso Matheus, aqui da TV, ele viajou para lá, infelizmente, é o Vasco com mais um vice, dessa vez, no futebol americano, mas brincando. Ano passado, o Vasco foi campeão, acho que até em cima do mesmo T-Rex, foi o primeiro título do T-Rex, esse ano eles vieram mais forte e compensaram. Mas o Vasco está despontando aí como uma das melhores equipes do país. E tem esse esporte crescendo cada vez mais no Brasil, né? Teve show e tudo no intervalo, o estilo Superbola dos Estados Unidos, foi bem legal o evento. Realmente, é sempre bom ter um esporte crescendo no Brasil, porque acaba gerando mais opções para um jovem que ele quer aprender algum esporte. Com certeza. O campeonato é durante o ano inteiro, é disputado durante o ano inteiro, são jogos disputadíssimos, tem alguns clubes grandes, mas tem outros que eles são apoiados pelas prefeituras. Então, assim, a gente espera que também tenha um pouco mais de apoio, que possa ser um esporte um pouco mais profissional, porque os americanos que vêm até para ensinar, eles jogam e tudo, eles que recebem, foi até a informação do nosso jogador, ele falou, ah, os americanos recebem ajuda de custo até para não morrer de fome, mas os outros componentes da equipe, os brasileiros que querem aprender e tudo, eles vão trabalhar e quase que pagam até para jogar. Então, a gente espera que ele possa se profissionalizar e daí por diante começar a crescer e quem sabe chegar à TV, porque ele foi transmitido pelo YouTube, todo o evento, e aí, de repente, chegando para a TV, conseguindo mais patrocínios, cresça ainda mais o esporte. Vai ter um longo percurso, é uma longa jornada de conquista, como vários esportes tiveram, né, até chegar à TV. Verdade. A gente vai falar que hoje o próprio handball, que não era transmitido, né, tivemos esse primeiro campeonato transmitido pela TV, então é uma jornada que esse esporte ainda vai correr atrás. É verdade. É um esporte que tem tudo para crescer, tem, assim, o melhor exemplo para ser seguido, que são os americanos, então, realmente, a gente espera que ele consiga atrair mais olhares do público. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem futebol. O Barcelona faturou seu terceiro título mundial de clubes batendo o River Plate, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Vem, vai, vai, vai! Vem, vai! Obrigado.